Música Olá, o Brasil não é só terra não, o território nacional também engloba o mar, caminho de 95% de nossas exportações e importações. É também onde está a maior parte do petróleo brasileiro. No NBR Entrevista Especial da Semana da Pátria, vamos conhecer o trabalho da Marinha, que é quem cuida de toda essa riqueza das águas. Nosso convidado é o capitão de Mar e Guerra, Volpini, oficial do Estado-Maior da Armada. Capitão Volpini, comandante Volpini, muito bem-vindo a esse NBR Entrevista. Muito obrigado, eu agradeço essa oportunidade que estão propostando à Marinha de apresentar um pouco do seu trabalho. Prazer em recebê-lo aqui. Qual é o papel da Marinha nas Forças Armadas, comandante? É grande o número de tarefas que cabem à Marinha do Brasil. Porém, a sua missão primordial é a de garantir a defesa da pátria, juntamente com as outras Forças Armadas. Para tal, a Marinha, ela prepara e emprega o poder naval nas suas águas interiores e nas suas águas marítimas. A Marinha tem também missões secundárias, como, por exemplo, cooperar com o desenvolvimento nacional, cooperar com a defesa civil e atuar na garantia da lei da ordem da forma determinada pelo Presidente da República. E como é que é feito esse trabalho no dia a dia? Esse trabalho, essa missão da Marinha, ela é cumprida por meio de operações, inspeções e patrulhas navais, ocasiões em que se fazem presentes nas nossas águas jurisdicionais os nossos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, inibindo qualquer iniciativa clandestina ou criminosa, como, por exemplo, a pesquisa científica nas nossas águas, sem a nossa autorização, e como também a parte de contrabando e a parte também do tráfico, em todas as suas formas. Com a descoberta do pré-sal, falou-se muito da Amazônia Azul, dessa riqueza, né? Quer dizer, naturalmente, fazendo referência ao petróleo, é claro que existem muitas outras riquezas no mar do Brasil e do mundo. Daí a importância de atuação e do desenvolvimento tecnológico da Marinha, né? Sim, é verdade. A Marinha, a área da Amazônia Azul, é um termo que não é de difícil entendimento, mas que requer torná-lo um pouco claro, porque a Amazônia Azul, porque a nossa Amazônia Azul é a faixa litorânea de 350 milhas a partir do nosso litoral, em direção ao mar, isso dá aproximadamente 700 quilômetros de faixa, e a área toda dela é de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. É só um pouquinho menor do que a Amazônia legal, mas corresponde a 52% do nosso território nacional. E como o senhor disse, realmente, lá 95% do nosso comércio exterior circula por ali, 91% do nosso petróleo é prospectado, 73% do gás natural, e o pré-sal está ali, e não só o pré-sal, como existem outras riquezas que hoje elas podem ser economicamente ou tecnologicamente inviáveis, assim como o pré-sal era um tempo atrás, que são as extrações dos nossos nódulos polimetálicos. Então é uma região muito importante a ser defendida e protegida por nós. A gente sabe que defesa e desenvolvimento andam juntos, né? Na área da indústria naval, da indústria de defesa, o que tem sido feito, comandante? Sim. A Marinha possui atualmente seis programas de construção naval, muito bem delineados, muito bem estabelecidos. Onde, nesses programas, nós exigimos um alto nível de nacionalização e também exigimos que grande parte dos meios navais sejam construídos em território nacional. Dessa forma, estaremos gerando mão de obra para brasileiros, estaremos permitindo também que as nossas indústrias nacionais possam participar desses programas, estaremos facilitando a captação da transferência de tecnologia também prevista nos contratos, e também isso gerará um patrimônio em termos de infraestrutura da construção naval para o nosso Brasil. Nesse contexto, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, qual é o objetivo e em que estágio está? Sim. Pelo nome de Programa de Desenvolvimento de Submarinos, às vezes podemos ser induzidos a pensar que é apenas a construção de submarinos. Mas é um programa muito amplo, é um programa importantíssimo para nós, porque o submarino é uma arma importante na concepção naval atual. Então, nesse programa, nós temos, prevê, nesse Programa de Desenvolvimento de Submarinos, a construção de uma base naval e de um estaleiro, lá em Itaguaí, Rio de Janeiro. Além desses dois, aí teremos a construção de quatro submarinos convencionais e um submarino nuclear. A previsão para entrega da base naval e do estaleiro está para 2018. Os submarinos convencionais, os quatro, o primeiro será entregue em 2018 também, e os outros, subsequentemente, a cada dois anos. O submarino nuclear, o nosso primeiro submarino nuclear, o que é um avanço, é um momento de orgulho, não só para nós marinhas, mas como para todo o Brasil, ele será entregue em 2025. Certo. E qual a importância de ter um submarino nuclear, comandante? O submarino nuclear, ele atua muito na área da dissuasão, ou seja, é uma arma oculta, é uma arma que, que ela aparece do nada. Ela tem um elemento surpresa nas características da guerra, que é um dos principais. Ou seja, ninguém, a gente vai dissuadir o inimigo de forma que ele não se veja motivado em permanecer nas nossas áreas jurisdicionais, sabendo que existe um submarino nuclear que poucas vezes teria que vir à superfície, ou nenhuma vez, e dessa forma ele é quase que invisível aos olhos de qualquer oponente. Comandante, muita gente pode questionar se o Brasil é um país pacífico, não é um país de guerra, por que investir nessa área? O senhor usou o termo correto, investir, mas o Brasil ser um país pacífico não significa que ele não tenha que estar preparado para a guerra. A história e acontecimentos atuais comprovam que com defesa não se brinca. Por quê? Porque essa nossa evolução histórica de o Brasil estar distante do... Tem o Atlântico unindo a gente de uma forma econômica, porém separando a gente em forma de distância dos outros países com grandes interesses econômicos. Nós temos que esse investimento do Brasil em termos de indústria de defesa é importante porque conforme as riquezas do Brasil forem sendo descobertas, forem evoluindo e o Brasil for se projetando internacionalmente, a cobiça externa será diretamente proporcional a esse crescimento econômico e de nossas riquezas também. E com o aumento da cobiça internacional, a gente deverá estar sempre prontos para dissuadir qualquer vontade de querer impedir que a gente use dessas nossas riquezas ou usurpar essas nossas riquezas, como por exemplo, nas faixas marítimas onde não está muito acertado pelas convenções internacionais o que cada um pode extrair dessa riqueza da Amazônia Azul, por exemplo. Perfeito. O senhor usou uma palavra importante, dissuadir, né? Quer dizer, se alguém quiser, é bom saber que aqui tem um pessoal preparado para defender. Exatamente. Essa é a principal missão. Agora, além da defesa, a marinha também atua em outras áreas, o senhor já disse no início, né? Realizações sociais e humanitárias, inclusive, não é isso, comandante? Sim, nós temos dois tipos de operações. É a Assiso, ação cívico-social, e a A-Shop, que é a assistência hospitalar. Então, fica A-S-S-H-O-P, né? Vou falar primeiro da Assiso, porque ela é uma operação que não é somente da marinha. As três forças executam e a marinha executa, cumpre esse tipo de operação durante operações navais. Por exemplo, houve a operação Amazônia Azul, e a gente, durante a operação naval, a gente separa um tempinho para prestar esse apoio social às comunidades mais carentes ao longo de todo o território nacional. Porém, as A-Shop são operações tipicamente da marinha, e ela se restringe à região amazônica. Ela engloba o Acre, a Amazônia, o Amapá, Roraima, Rondônia e o Pará. Ela é realizada por três navios, chamados navios de assistência hospitalar, e esses navios são verdadeiros hospitais flutuantes. Lá dentro tem a possibilidade de fazer exames laboratoriais, nós podemos tirar raio-x, e até partos ocorrem à borda. E não somente esses navios proporcionam esse apoio às populações ribeirinhas, porque o navio abarranca nessas proximidades, porque lá não tem cais, então ele chega próximo aos barrancos, e o nosso pessoal também vai à terra para prestar essa assistência médica odontológica, e até como ensinamentos de higiene pessoal e etc. E esses nossos médicos que vão para o chão, eles são chamados até como se fossem os médicos da família. Em retribuição, essas populações ribeirinhas, elas chamam esses navios de navios da esperança, que eles ficam, os três, se revisando nesse tipo de assistência, e que tudo isso leva à presença do Estado brasileiro, aos pontos mais distantes, ao pessoal mais carente da nossa população. Perfeito. E as missões de paz internacionais, a Marinha participa também, comandante? Sim, atualmente temos em voga duas missões de paz, uma é a MINUSTA, que é a Missão das Nações Unidas de Estabilização no Haiti, onde a Marinha participa no transporte das tropas, das suas viaturas, dos seus materiais, dos seus equipamentos, e temos a parte dos fuzileiros navais que estão em terra fazendo missões de patrulhamento, de segurança, e várias outras tarefas. Isso permite com que as autoridades locais no Haiti possam executar as suas missões básicas, por exemplo, fornecimento de serviços de coleta de lixo, policiamento. E assim, com essa nossa ajuda, as autoridades locais do Haiti vão recuperando o país, tanto politicamente quanto economicamente. Agora, além do Haiti, nós temos lá no Líbano, mas o Líbano é completamente diferente do Haiti, porque é uma missão tipicamente naval. Ela foi instaurada em 2006, porém, desde 2011, ela é comandada por um contramirante brasileiro. E esse comando não é apenas da nossa fragata que está lá, é o comando de oito navios, de seis nacionalidades diferentes, que estão patrulhando as águas jurisdicionais do Líbano, e a nossa marinha especificamente, ela está colaborando com a marinha libanesa no aprestamento do seu pessoal. Comandante Boupini, a marinha foi a pioneira entre as forças na admissão de mulheres em seus quadros, inclusive a primeira a ter uma oficial general, não é isso? Sim, nós somos realmente pioneiros nesse campo. As mulheres entraram na marinha em 1980, coincidentemente, o mesmo ano que eu ingressei na marinha, pelo Colégio Naval, e as mulheres já estão completamente integradas aos nossos quadros e corpos. E temos a nossa primeira oficial general, que foi feita em 2012, foi a Almirante Dalva, e temos também aspirantes mulheres na escola naval. E elas vêm desempenhando perfeitamente as suas funções, as suas tarefas, como há de ser. Comandante Boupini, estamos às vésperas dos desfiles de 7 de setembro. O que a marinha vai apresentar este ano para a população? A marinha vem para o desfile aqui em Brasília, com quatro companhias de 50 participantes, e que temos a tradicional vinda dos aspirantes da escola naval para desfilarem aqui em Brasília. E vale ressaltar que a escola naval é o estabelecimento de ensino superior mais antigo aqui no Brasil. E, além dos nossos aspirantes, que vêm do Rio de Janeiro, teremos uma companhia de mulheres, uma companhia de marinheiros e uma outra companhia de fuzileiros navais. Além dessa parte, temos também o desfile motorizado. Os motocicletas, teremos viaturas blindadas, teremos os carros lagartas anfíbicos, são aqueles que se locomovem não sob rodas de borracha, mas sob esteiras. E teremos também a apresentação do nosso brasileiríssimo sistema Astros 2020, que foi produzido pela Vibras e já é exportado, e que consiste de um caminhão robusto, um caminhão especial, que transporta em cima de si um lançador múltiplo de foguetes. É realmente uma arma muito interessante. Estaremos acompanhando. Comandante Volpini, muito obrigado por sua presença neste NBR Entrevista. Muito obrigado, a gente agradece a sua excelente oportunidade de mostrar o nosso trabalho, que é feito com muito amor, muito carinho pelo nosso povo e pelo Brasil. Até a próxima. Muito obrigado. Outras informações no site da Marinha. Para rever essa entrevista é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Lembrando que nós vamos transmitir ao vivo o desfile no dia 7 de setembro. E você pode participar com a gente enviando comentários, fotos e vídeos pelas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr ou facebook.com.br tvnbr. Obrigado pela companhia. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.